salve galera do meu canal e aí gente tudo bem com vocês bom acho que aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do top 6 tá melhorizar os pra pvp aí no maway vocês gostam bastante quando eu faço esse tipo de vídeo então decidi trazer aqui mais um pra vocês tá é espero que vocês gostem galera já vou avisando aí meta de 100 likes nesse vídeo aqui eu trago mais top 6 pra vocês tá bom deixe nos comentários também a sugestão que vocês querem que eu traga de vídeo e é isso galera vamos que vamos fiquem com o vídeo bom gente pra iniciar esse vídeo o top 6 aí dessa lista é o aldar que nem certo é pra quem não sabe é um alaí criado e desenvolvido pelo próprio maway tá bom eles nem design sensacional todo pretão assim para quem gosta de itens preto para quem gosta de ao preto ele é uma boa recomendação custo-benefício também é ótimo dentro do servidor então vale a pena e tarde que não também o ao darkness então ele fica em top 6 aí nessa lista tá bom como um dos melhores aos para pvp no maway 2020 estamos juntos continue com o vídeo sim galera em top 5 ele mesmo ao kind também desenvolvido pelo próprio maway tá ele é um design diferenciado eu gosto bastante desse ao achei ele bem lindo e ele fica aí no top 5 tá ele é bem forte também é um ao bem bacana para você tá utilizando o custo-benefício também ele já foi caro e ele foi feito aí é no mês de halloween se eu não me engano na invasão então agora é se esforçou bastante para fazer ele depois já tinha muita gente com item e aí ele foi caindo e hoje está o preço que está aí mas ele é um ao bem legal e bem bonito também para ser utilizado certo sim galera aí no top 4 desse ranking tal ao x max e um dos aos mais bonitos na minha opinião do jogo dá é um ao top pra cacete tá então quem usa quem faz uso dele gosta bastante é um ao também é limitado tá então ele é liberado por trás em datas aí comemorativas mês de um colecionador é natal então a galera que tem ele aí dificilmente quer vender também é um ao também é forte tá quando ele tá completão ele consegue bater legal é sofrer um nefe aí nesse ano de 2020 mas tá entre os quatro aí tá entre os três na verdade dos aos aos mais fortes aí do mau e e bastante utilizado também no mau e certo então ele aí tá no top 4 ao x max bacana se você não teve a a opção de ter tenha porque vale pena sim galera no top 3 tá o aldete 2.0 eu utilizava muito mais muito esse ao tá bom ele é muito bom as combinações deles são bem eficaz então é um ao aí com custo-benefício também muito bacana para quem quer ter um ao top sem gastar muito o aldete 2.0 é a melhor opção galera bom como eu não tinha um vídeo dele testando ele é usei um vídeo ainda internet tá bom mas ele tá entre os top 3 aí melhores aos do muawei tá pra pvp então se você ainda não teve a chance de testá-lo teste você vai gostar muito e também o design dele é bem bacana esse estilo assim é demoniado né é muito bom galera pode testar sim turma e no top 2 tá ele na moral esse ao galera o que ele tem de bonito ele tem de forte também tá é o ao snow certo? também desenvolvido pelo próprio muawei tem um design assim sensacional uma das asas mais bonitas do muawei na minha opinião é as snow tá bom e ele tá aí no top 2 dos melhores aos para pvp galera muita gente está utilizando aí no muawei muito feedback bom dele então se você tem condições aí de tá comprando e adquirindo ao snow compre porque ele vale super a pena além de ser bonito é ele também é forte tá então é pra quem quer ter aí ao bonito é um ao top aí e também é arrasar no pvp pode usar aí o ao snow que você vai gostar bastante beleza sim turma aí no top 1 nada mais nada menos que o ao gosto galera também desenvolvido pelo próprio muawei ele tá no top 1 aí dos melhores ao para pvp tá sem falar no design que é sensacional o efeito do do ferri também é muito bom tá o ferri transparente ele sofreu um nerf aí é recentemente então ainda tá ainda mais forte tá o ao gosto eu gosto muito dele tá e comenta aí depois que vocês acharam aí também se vocês fazem uso do ao gosto tá bom e é isso turma é o top 6 melhores aos para pvp está chegando ao fim tá bom espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo tá bom deu trabalho então se você ainda não é inscrito se inscreva no canal divulga aí com toda a sua galera e até o próximo vídeo turma fui e aí